Tuque Chips Fala galera do Tuque Chips, eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas e truques desse smartphone aqui, o Redmi Note 11S E pra você que ainda não garantiu seu smartphone ainda em lançamento Eu vou deixar o link aí na descrição pra você economizar na hora de fazer a sua compra Não esquece de deixar logo seu like e se inscreve no nosso canal pra que a gente sempre traga vídeos como esse O nosso Redmi Note 11S tá na versão 13.0, na MIUI 13.0 Você clica aqui e procura atualizações, sempre faz isso pra sempre que seu smartphone tá na última atualização Clica nesses três pontinhos, configuração de atualização e deixa habilitado baixar automaticamente e instalar automaticamente Que assim seu smartphone vai receber uma atualização, já vai baixar automaticamente Sem você ficar entrando aqui, entrando aqui e procurando algum tipo de atualização E a nossa primeira função a gente vai ver aqui em tela Apareceu várias opções de efeitos de notificação Sabe quando chega uma notificação, uma mensagem, alguma coisa pra você? Esses são os efeitos de notificação Olha só, pulsar vermelho e luzes de estrela Chegou uma notificação, dá esses efeitos aqui no seu smartphone E apenas ligar a tela Bem legal, essas três opções que tem, coloca aí no seu smartphone pra ele ficar bem personalizado Agora vamos ver aqui em tela sempre ativa E o mais legal desse smartphone é que não vai gastar muito sua bateria porque ele tem uma tela AMOLED Vamos ver aqui as opções de tela sempre ativa que a gente tem aqui Tem várias opções bem legais Vou escolher essa opção aqui Aí você consegue estar escolhendo a cor do seu texto Eu vou colocar um verde também pra combinar Vou colocar esse verde aqui A bateria você pode escolher se você quer que ela apareça ou não Vou colocar aqui não As notificações eu quero que não apareça também Clico em aplicar Eu vou e ativo Ativei a minha tela sempre ativa Agora vamos ver como é que ficou Olha só, aparecendo aqui o que eu coloquei na minha tela sempre ativa Bem legal, vamos ver se tem outras opções aqui na nossa tela sempre ativa Dá pra você personalizar um tema, escolher da sua galeria uma foto que você queira Por exemplo, eu vou colocar a foto aqui dessa árvore Eu ajusto ela Aí eu personalizo a mesma coisa A cor do texto, vou deixar dessa cor mesmo Aí posição do relógio, você vai querer acima Não aparecer o relógio Ou abaixo Eu vou colocar pra não aparecer o meu relógio A minha bateria e as minhas notificações Eu não quero que apareça Clico em aplicar E agora na minha tela sempre ativa Tem uma imagem personalizada Que eu mesma coloquei Dá pra você colocar qualquer tipo de imagem Também baixar uma imagem da internet também Continuando aqui em tela sempre ativa e tela de bloqueio Vamos deixar habilitadas as opções que facilita muito o uso no seu smartphone No seu dia a dia Levantar pra ligar a tela E toque duplo pra ligar ou desligar a tela Dois toques você liga e dois toques você desliga E levantar pra ligar, você só levanta a sua tela que ela liga Ela tá apagada, você levanta e ela já vai ativar automaticamente E a gente também pode editar o nosso formato de relógio da tela de bloqueio Ainda aqui em tela sempre ativa e tela de bloqueio Desce um pouquinho mais e clique em formato de tela de bloqueio Tem algumas opções aqui pra você tá utilizando Bem legais aqui que você personaliza Eu vou deixar essa opção aqui no meio E aqui você consegue colocar a informação do proprietário na tela de bloqueio Por exemplo, Android João Ou você pode colocar um número de telefone Por exemplo, se você perder o seu smartphone Você deixa o número de outra pessoa Que assim, se uma pessoa de boa índole encontrar Vai ligar no número que tá na sua tela de bloqueio Eu vou escrever aqui Tuk Tips Prontinho, olha só como é que ficou Eu escolhi o meu novo relógio E coloquei escrito Tuk Tips bem aqui embaixo Você sabia que a gente tem a opção do modo sem distração? Você desce aqui o seu centro de controle Talvez não apareça aqui pra você Mas você clica nesse lapisinho aqui em cima E aqui vai estar provavelmente o modo sem distração O meu eu já coloquei É esse modo aqui do cantinho, tá vendo? É o modo sem distração Você consegue tá habilitando ele E também configurando ele Como é que ele funciona? Você pode colocar pra você se auto-controlar também Ou pegar o smartphone do seu filho, da sua filha E fazer isso também Ó, você seleciona os aplicativos Vou abrir outros aplicativos Esses dois aplicativos já estão selecionados Vou colocar esses outros aplicativos aqui, ó Alguns jogos Beleza, agora eu vou ir ativo E tá pra você programar Aqui os dias da semana O início e o fim Que a pessoa pode mexer no smartphone Aqui é o horário que a pessoa pode utilizar Esses aplicativos que você selecionou Aqui é definir a programação que você pode usar Passando dessa programação Você não pode utilizar, por exemplo Agora eu vou tentar entrar nesses apps que eu coloquei Vai tá no modo sem distração Você consegue usar por 5 minutos Ou também desativar aqui em cima Mas é bom pra você conseguir manter o foco Você que tá estudando E a hora que você vê Você já tá mexendo no celular Então é bem legal essa opção pra você tá utilizando Você sabia que no nosso Xiaomi A gente tem um gravador de tela sensacional? A gente tem sim É o gravador de tela tá bem aqui em cima E é essa barrinha aqui Que vai aparecer na sua tela Aqui você toca pra você ligar Que são as configurações A resolução A qualidade de vídeo Orientação Fonte do áudio Sistema do áudio No mudo Microfone Ou som dos sistemas Taxa fixa de quadros E taxa de quadros Pra você tá ajustando E aqui opções de gravação Bloquear Para parar Mostrar gestos de toque E mostrar toques em botões E aqui são as suas pastas Vou começar a gravar E olha só Fica com uma qualidade Excelentíssima Essa nossa gravação de tela Você pode estar gravando tutoriais Pelo seu smartphone Tranquilamente E aqui em cima A gente também tem O modo leitura Esse olhinho aqui Que a sua tela vai dar uma Amareladinha Que é pra não cansar Tanto a sua vista Não fazer tão mal Os raios azuis Pra sua vista E aqui em cima A gente também Já tem a opção De modo ultra economia De bateria Como é que funciona? O seu smartphone Tiver acabando a bateria Você tá em um lugar Que você não pode Ficar sem smartphone Então Você ativa esse modo Que ele vai te limitar O seu smartphone Vai te limitar automaticamente De fazer algumas coisas Ele vai te deixar As suas ligações Seus contatos Seus SMS Mas você pode adicionar Outras opções Por exemplo Eu quero estar assistindo Tuk Tips Mas eu não quero Gastar minha bateria Então eu venho aqui Adiciono E continuo navegando Normalmente Aqui pelos meus Aplicativos Que eu adicionei E pra você sair É bem simples Aqui em cima Tem um negocinho Escrito sair Você clica aqui Automaticamente O seu smartphone Já vai voltando Ao normal Agora eu vou mostrar Pra vocês Sobre os efeitos De transição Clica e pressiona A sua tela inicial Clica nessa chavinha aqui E tem os efeitos De transição A gente tá aqui No deslizar Tem o suavizar Que é essa opção aqui Círculo Página Olha só Parece que tá virando mesmo Uma página Tem esse cascata Tem o rodar E o cubo O que eu mais gostei É esse rodar aqui Que dá uma sensação Bem legal Olha só A hora que você vai virar A sua tela Bem legal Vamos ver o que mais A gente tem aqui Pressiona Segura a sua tela Aqui Definir tela padrão Você consegue estar escolhendo Qual que é a sua tela padrão Eu vou deixar nessa tela aqui A padrão Vamos ver o que mais Tem aqui O layout de tela inicial Tá 4x6 Mas você também pode Tá deixando em 5x6 Que é o que eu recomendo Porque normalmente Os nossos apps Vêm estrondamente grandes E não dá nem pra você enxergar direito O seu plano de fundo Fica tomando Um espaço absurdo Totalmente desnecessário Mas também a gente pode Tá alterando O tamanho dos ícones Que a gente tem Clica Pressiona Clica aqui Mais opções E aqui você pode colocar O tamanho do ícone E você consegue Tá ajustando Deixando maior Ou deixando menor E esse aqui no meio É o padrão Vou deixar menorzinho Beleza E aqui tem outras opções Layout de tela inicial Que a gente já ajustou Animação Globais de ícones E aqui é bem legal também Que é os recentes Ordenar itens Nos recentes Tem essa opção aqui Que a gente tá utilizando Que fica em blocos Assim um em cima do outro Mas você pode Tá escolhendo Essa outra opção Que eles ficam Um do lado do outro Que é qual Eu prefiro também Você abre Seus aplicativos recentes É só fazer assim Você sabia que a gente Tem a opção De tela flutuante Aqui no nosso smartphone Abre seus aplicativos recentes Escolhe o aplicativo Que você quer abrir Por exemplo Eu quero abrir a Play Store E eu clico nessa opçãozinha aqui A terceira opção Que ele me dá Essa opção aqui E eu consigo abrir A minha janela flutuante E como é que funciona Essa janela flutuante Por exemplo Se você estiver assistindo Um clipe E querendo mexer No seu smartphone Normalmente Ou assistindo um vídeo No YouTube Sei lá Qualquer tipo de aplicativo Pra você movimentar ele Você pega na barrinha Aqui em cima azul E vai movimentando Você consegue deixar ele Nos cantos Que ele fica bem menorzinho E movimentar ele Pra qualquer canto Da sua tela Pra você abrir ele maior É só você clicar nele E pra você fechar É só você puxar pra cima Que você já sai Você sabia que tem como A gente dividir Fazer uma tela dividida Você aperta e segura Clica nessas duas barrinhas aqui E pronto Já abri uma tela aqui E outra tela aqui E eu consigo estar navegando Em duas coisas Ao mesmo tempo Assistindo filme na Netflix Assistindo vídeos no YouTube Mexendo no seu Facebook WhatsApp E aqui embaixo Você consegue estar ajustando O tamanho que você quer E pra você sair É só você arrastar pra cima Que você já sai normalmente Gostou dessas dicas? Se você gostou Não esquece Deixar logo o seu like E se inscreve no nosso canal Eu sou a Bianca Almeida E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo